E você vai ver no Interesse Público. Depois de uma ação do MPF, a justiça determina que a FUNAI inclua as terras do Chacriabá, no norte de Minas, nos sistemas de gestão fundiária e de cadastro rural do INCRA. O TRF2 acata recurso do MPF e aumenta multa por manifestação discriminatória na internet. O réu utilizou o YouTube para ofender a comunidade LGBT. Em Belém do Pará, a MPF pede que a Prefeitura tome providências emergenciais para manutenção e destinação de prédio abandonado em centro histórico. Você vai ver hoje no Redação IPF que o Ministério Público Federal no Pará enviou recomendação para que seja providenciada com urgência a regularização dos sistemas anti-incêndio de 16 escolas públicas no município de Pará, Gominas. A gente se encontra! Até lá!